Com uma estrutura acadêmica das mais completas do país, a Unirb Faculdade Regional da Bahia investe continuamente na profissionalização e eficácia dos seus alunos. O Metanoia acompanha o dia a dia da Unirb. A gente tem uma preocupação com essa formação. Na semana que vem nós estaremos aqui com a semana científica, que é uma semana ainda maior, que vai além do nosso muro do curso de Direito. E nós reunimos todos os cursos ofertados na Unirb e temos atividades multidisciplinares. Então essa preocupação não é só do curso de Direito, mas sim de toda a faculdade. Fazer essa interação mais forte entre o que se trabalha em termos de conteúdo, de disciplinas e o que se vive em termos de experiência. Então essa relação entre o mundo de fora e o mundo institucional faz com que as pessoas cresçam em termos de formação, no sentido de estarem mais integradas. Então esse é o tipo de evento que consegue fomentar o debate, que consegue garantir as reflexões, consegue rever conteúdos, mas de uma forma muito mais agradável. Por quê? Porque a dinâmica da palestra traz assuntos relevantes, importantes, momentos em que nós vivemos, no momento em que nós vivemos e que se aplica ao nosso cotidiano e que é indispensável para o processo de formação. Nós estamos numa fase de ampliação da instituição, mas o mais relevante que temos é que já estamos com aproximadamente 90% dos cursos reconhecidos. Desses cursos reconhecidos, aproximadamente 80% com conceito 4, numa escala de 1 a 5. E além disso, também implantamos novos cursos nesse período. É assim, é assim, é assim, 100% Bahia, Unirb é pra mim. Unirb, uma história de amor com a Bahia. A Unirb mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, nas cidades de Alagoinhas e Feira de Santana e na capital de Sergipe, Aracaju. Um, dois, 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 dois.